Hey bitch, stop right there! Stop or die! Atira dai cara, tu consegue pegar ele? Filha da puta Tá carregando Caralho, tá muito bem Stop or die bitch! Stop or die bitch! Tá atirando de volta hein, tá atirando de volta Caralho, nunca veio Vamo lá, vamo pegar esse cara, vamo pegar esse cara Hey motherfucker! Stop right there bitch! É, tá com a minha roupa, pegou tudo, pegou tudo Ó, tá atirando de volta Ah, ele tá de escopeta! Pegou a escopeta É ele mesmo É ele mesmo Não, pegou a minha escopeta de repente Stop or die, stop or die Motherfucker, vem aqui bitch! Tem um cara morto aqui em cima Isso, acertou, acertou, boa boa Vamo embora, vamo dar, continuando dando a volta aqui Vamo embora Tem que ficar a distância dele, que ele tá de escopeta Ei motherfucker! Ele foi pra onde agora? Mesma direção, mesma direção Vamo embora, vamo pegar esse puto Ah, bandido Porra Ah, bandido Puta, três flechas Você tem uma flecha aqui comigo Calma aí, tá correndo ainda Calma, calma Ele vai pegar negativa, calma aí Vamo pegar ele na descida Vamo pegar, vamo pegar Vamo pegar Duas flechas aqui Tô com um aqui no meu bolso comigo Aham Tá desviado Você tá vendo ele? Eu não tô vendo ele não Tá ali ó, tá atrás da pedra de recurso Vamo pegar ele então Ele tá na merda, recuperando vida Cadê ele? Traz da pedra Tá aqui, tá aqui, tá aqui Acertei Errei, errei Acertei, acertei um tiro nele, acertei um tiro nele Cadê ele? Acertei Vai na frente Acertei Matou, boa, matou Caiu, caiu, caiu Linda, meu irmão Recuperou tudo Bandido E agora a escopeta tá em algum lugar aí, hein, cara Toma aqui as flechas Toma aqui as flechas aqui no chão Cadê a escopeta? Eu peguei, eu peguei Dropou a flecha aí Dropei Dropei, não pegou não? Não, puta, não se depou Porra, dropei aqui no chão Ih, peraí, calma aí Eita, caralho Peguei, peguei uma aqui no chão só Era um 20 Pegou do corpo Sim, sim, eu tinha visto no corpo Calma aí Ih, que Deus Deu ter bugado aqui Peraí, acho que eu achei aqui Peguei, tá aqui no chão Achou? E a escopeta tá contigo? Tá comigo, pega aqui Show de bola Vou botar no corpo, vou botar no corpo Esse aí Botou? Vou botar, é que você tá usando Tá Aí, tá no corpo Maravilha Ah, meu irmão Começamos bem, hein Cadê as flechas? As flechas tá aqui, eu vou botar no corpo Pronto Tá ali no corpo já Todas as flechas Você não tem arco aí, não? Tem um arco Então deixa eu pegar um pouquinho pra mim Divide aí, divide aí Não, pega você Eu quero a gente craftar mais Deixa eu pegar mais Mais umas 10 aqui só pra mim Pronto Beleza Deixa eu usar o corpo aí Agora a direção de casa, hein Tem que ficar ligado É essa aqui, essa reta aqui Desce Sim Eu tô com pouco HP Tem um bandagem aqui comigo Toma aqui no chão Droga um pouco aí Vou pegar a pedra aqui pra fazer flecha Boa Sabe quantas moçãs do corpo tem? Tem o... 14 e você? Tô com 22 aqui Pega um pouco Não, tá bom Tá bom assim Deixa assim Tá de boa Essa arma aqui nunca vai acabar Olha só, cara Agora eu não sei a direção que tava... A casa ou a antena? A antena A caixa d'água Que a gente chama de antena Eu não lembro agora Achei, tá aqui na nossa direção Aqui na nossa reta aqui Ah, tô vendo, tô vendo Tem uma bandagem aí? Tem sim, cara Tem várias aqui Tem várias aqui que eu tô fazendo Então droga aí Toma aqui no chão Toma aí, mas... Eu peguei pano ali Vou fazer umas... Vou fazer umas 12 aqui Aí eu te divido aqui Recupera a vida Tô com 90 aqui Quase full Toma aí, tô com 90 Aqui, toma aqui pra você Ó, tem um cara do outro lado do rio Opa Toma aqui, pega aqui, bandagem Cadê o outro lado? Ah, tô vendo Será que é o camarada lá que tava com a gente? Eu não sei Vamo verificar Vamo verificar Vamo verificar esse bandido Sumiu? Que pegou a negativa Acho que não é o BR não, hein, cara Eu creio que a gente derruba E chega perto pra ver Beleza Eu acho que não é não A chance de ser ele é muito pequeno Ah, ele tá lá na frente parado Tô vendo lá nas árvores Ah, vou só correr Não Bom Parece que ele tá agachado Tá agachado, escondidinho Tá Tem dois, tem dois São dois, um atrás do outro ali, ó Vamo chegar e verificar Vamo verificar Vamo usar a ponte aqui Vamo embora, é ó Ah, essa ponte aqui é do lado de casa, não é não? É do lado da nossa casa, eu acredito que sim Ah, nossa casa, não, não sei E tamo perto Deixa eu falar com eles aqui Cadê eles? Tão lá moitinha? Cadê eles? Sumiram Sumiram Sumiram, cara Se esconderam Olá Olá Olá, pessoal Vocês são amigos? Vocês são amigos? Querem alguma ajuda? Sim Ok, onde é o outro cara? Onde é o outro cara? Onde é o outro cara, meu amigo? O que é o outro cara? Tem... Tem... Tem um outro cara Oh, aqui No bucho No bucho É o cara do capacete 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 Aqui atrás Ok Desculpa, cara Eu preciso te matar Cuidado Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, meu Deus Filhos da puta Calma que eu vou pegar esses puta Puta que merda, cara Foi uma trap Pega nossa chama, nossa chama 3 2 1 Tu tá vivo aí? Tu conseguiu levantar? Não, não, não Levei uma dozada na cara Calma aí que eu vou jogar Nossa chama neles Assafados 3 2 1 Agora Fogo Die Merda, morri Caí Não sei Acho que eu derrubei um ali, cara Acho que eu derrubei um ali Acho que eu derrubei um ali Mas eu morri também Ah, que droga Tentativa de buscar blueprint Falha Tudo bem Eu tô indo lá de lança pra ver É verdade Sem nada, né Pra poder chegar lá Fazer arma Tu foi pra onde? Tu já voltou? Eu fui na direção que a gente morreu Tem que atrasar o rio Ele já deve ter pegou tudo Já pegaram tudo, são 3 Ele tava em muitos É, tava em 4 Matei um ali Na hora que a gente tava falando Um carinha tava falando Um dos gringos Ele mandou uma voz de fundo Era o cara de café Agachadinho lá na praia Então bora Vamos peladão mesmo Tô fazendo flash aqui Dá pra ver outro arco? Não Faz aí É, tem pano e madeira Faz aí tem pedra Pega a pedra aqui Não, eu faço a flash pra você Tá Eu vou arco aí Beleza Tem igual um... Porra, um negócio de carinha de pedra, véi Bora então Tem cara aqui fora, hein Vamo caçar? Bora Bora Abra Hello Hello Tá Ei Hello Talvez não liga pra nós não Stop Stop Só vou gastar flash com ele Não, eu cheio em ali Tem luz lá na frente Pô, tá tirando mesmo Acertei Certo Como é que tá correndo zigue-zague? Nossa, quase Agora, 3, 2, 1 Nossa, que tiro Boa, nossa Nossa Adeus Não tinha nada apertado Pegar as flechas igual É, pegar as flechas aí É, pegar as flechas aí Peguei... Peguei... Toma aqui, cara Achei uma Achei mais uma aqui A sua aqui, toma aqui, ó Tem que marcar a casa onde que é na volta, hein É, perdi o mapa É, perdi o mapa Deixa eu ver aqui Deixa eu ligar a tocha rapidinho Ou não Precisa ligar a tocha Precisa ligar a tocha Pra poder saber O que? Posso gravar aqui na água também Caralho Tô preso aqui, tem uma pedra aqui É, tem uma pedra Ele me prendeu também Aí Tô tentando ver onde que é a nossa casa Mas tudo bem, a gente se encontra Tá com outro mapa aí? Não Nenhum Dá pra gravar Dá pra gravar, né Dá pra gravar, né Vamos embora, é mais reto aqui Tem esse riacho aqui É, a gente tá lento A gente vai conseguir voltar, né É, é importante tentar BP, né É, é importante tentar BP, né A gente vai conseguir voltar, né Tchau Legenda Adriana Zanotto